Então, nós vimos aí como ganhar um dinheiro trabalhando, né, com o emprego, seja ele para uma outra pessoa, tendo o próprio negócio. Se você tem o seu próprio negócio, você é o seu patrão, você é o dono do seu trabalho, onde você faz. Você é o dono, você só deve satisfações a você mesmo. E tudo que você fizer, se for na parte de venda, tudo que você comprar e revender, ou você criar, fabricar e depois vender, você tem o lucro. O lucro é o dinheiro que você está entrando. Você vai tirar o que você gastou, o que sobrou é o lucro. Aí você vai saber se tudo que você está fazendo está valendo a pena ou não. E se você gasta nove reais e só conseguiu ganhar oito, você está tendo prejuízo. O lucro é o que você tem que ganhar. Mas você também pode ganhar dinheiro através da prestação de serviço, que é o que a gente já sabe aí, né? Você pode contratar, ser funcionário ou contratar empresas para auxiliar em algum serviço. Aí nós temos, ó, dependendo do tempo, você pode trabalhar por um tempo ou um tempo combinado. Combinado, ó, um trabalho de um mês, dois meses, três meses, ou por tempo indeterminado. Até a hora que o patrão quiser continuar com você ou você quiser continuar naquele trabalho. Aí temos o pedreiro, a faxineira, o marcineiro, o jardineiro, e aqui nós temos uma aula particular, né? Um professor de aula, dando uma aula particular para a pessoa. Então, o pedreiro, porque ele tem um tempo, ele pode falar, olha, eu vou construir aqui, no caso, está construindo uma casa. Primeiro está fazendo um muro, né? E aqui por dentro já tem as separações de cada cômodo. Então, ele pode falar, olha, eu contrato você, a pessoa fala, para levantar minha casa. Fazer as paredes, colocar o telhado, fazer as, página 15, fazer as coisas que nós, que eu preciso. Esse ponto. Depois, a parte de terminar a casa, de botar azuleiro, o piso e tal, o que que nós vamos, ok, página 15, O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer de um, uma outro, de um, um outro tempo. Então, aqui ele vai dizer, olha, em um mês eu faço isso para a senhora. Aí você contratou, tá? E por um mês esse trabalho. O jardineiro também, ele pode ser contratado somente para limpar, ó. Limpa aqui esse canteiro, esse meu jardim e pronto. Ou ele pode ser um jardineiro permanente. Ele trabalha, ele vai todo dia na casa. Casas que têm grandes jardins, O jardineiro é fixo, trabalha todo dia. Alguns não, vão três vezes na semana, duas, vão lá, limpam tudo, cortam as árvores, molham, enfim. Tá? Particular também, aqui tem uma professora, que ela está sendo uma professora particular. Ela está explicando o aluno. Pode também ser aqui, ó. Aqui pode ser uma psicopedagoga, que é uma profissão que ajuda o aluno nas dificuldades de aprendizagem. Não sei se vocês aqui fazem, alguém aqui faz psicopedagoga. Psicopedagogia é uma área da educação, onde o profissional, ele estuda a sua dificuldade de aprender. Tá? Tem fonodióloga, que é a fonodiologia área, em que o homem ou a mulher, que é um profissional da fala, te ajuda a falar e até escrever direitinho. Então, aqui pode ser tudo isso. Esses trabalhos também são prestações e serviços, que estão prestando um serviço a você. Você paga para receber esse trabalho que ele está fazendo. Agora, que pergunta. Você conhece alguém que ganha dinheiro fazendo prestação de serviço? Sim ou não? Ou o que essas pessoas fazem? Aí, agora é o seguinte. Diferente, diferente desses aqui, tá? Tirando essas profissões que nós estamos vendo. Queremos outras. Você sabe algumas outras profissões que são prestações e serviços? e que ganham dinheiro com isso? Eu tenho uma página. Página 15. Alguém sabe? Alguém sabe? Como a tia falou aí, ó. Cabeleireiro é uma prestação de serviço. Você vai no salão e faz o que você tem que fazer no cabelo. A pessoa faz o que você pediu e você paga. Dentista é uma prestação de serviço. Você vai ao dentista, faz tratamento dentário. Manicure, faz suas unhas. Esteticista, que vai fazer a limpeza da sua pele, do seu rosto. Médico. Você se consulta, ele vê qual é a sua doença. É uma prestação de serviço. Então, vocês não conhecem ninguém que faça uma prestação de serviço? Só escrever, sim ou não, e qual é a prestação? Advogado. Pode escrever aí. Sim, então pode escrever. Advogado, muito bem. Preste o serviço. Você vai lá, pede a ele para defender você numa causa, ele vai te dizer o valor e você vai pagar. Então, podem escrever aí. Advogados, médicos. Quem tem explicadora? Explicadora é o quê? Uma professora que vai te ajudar a realizar as atividades. Pode ser também. Podem escrever aí. Escreveram? Agora, nós temos várias maneiras de gerar o dinheiro, de ter dinheiro, além do nosso trabalho. Como vocês... Aqui está dizendo, também podemos investir. São investimentos, aplicações. Mas isso aí quem faz são os adultos, tá? As aplicações. Vocês podem investir, vamos dizer assim, usando a caderneta de poupança ou até um cofre. Se você recebe mesada ou de vez em quando você recebe um dinheiro de alguém, da sua família, não precisa ser necessariamente uma mesada, você pode ir juntando, é um investimento. Professora, tudo que eu ganho, eu vou colocando num cofrinho. Quando eu preciso comprar alguma coisa, que meus pais não podem dar, ou que eu quero comprar com o meu próprio dinheiro, eu vou lá e compro. Então, o que diz? Nós também podemos fazer o dinheiro, gerar mais dinheiro, por meio de investimentos. Por exemplo, quando você tem uma casa e você aluga essa casa, a casa é sua, a pessoa mora lá, ela paga um aluguel. Isso aí é o gerar um dinheiro. Eu tenho um imóvel que está alugado. Quando a pessoa não quiser mais morar lá, ela vai sair e eu vou alugar para outra pessoa. Eu também posso fazer aplicações. Tem que ir no banco, posso fazer aplicações também como caderneta de poupança. Agora, só, um dos segredos para você ter tranquilidade é não gastar tudo o que você ganha. Que é o que a gente acabou de falar. Aprender a poupar, economizar. E aí você sempre tem dinheiro. Então, ganhou 50 reais do seu responsável. Mas eu vou comprar uma camiseta. Só vou gastar 20. Os outros 30, você guarda lá no cantinho. Guarda lá na poupança. Ou guarda num... Você tiver aí um cofrinho, alguma coisa. Isso chama-se economizar. Aplicar. Por quê? Quando, de repente, alguém te chamar para fazer um passeio e seu responsável falar assim, ah, não, não vou poder deixar ela ir agora que neste momento eu estou sem dinheiro. Mas se você tem dinheiro, seu pai deixando sua mãe, você pode falar, mãe, para ir naquele passeio, eu tenho dinheiro. Por exemplo, a escola faz sempre passeios, né? Pedagógicos. Que você vai aprender fora da sala de aula. Vamos dizer que a escola tenha... A escola esteja fazendo um passeio, né? Se estivéssemos fora da pandemia, um passeio para o museu. E você queria muito nesse museu. Mas sua mãe fala assim, olha, nesse momento, filho, você não vai passeio de escola porque a mamãe está sem dinheiro. Se você quer ir muito ao passeio também, se você tem dinheiro enguardado, mãe, eu tenho dinheiro para ir ao passeio. Eu posso pagar meu passeio. Combina com seus pais. Então, você fica com o dinheiro. Nesse espaço aqui, você vai desenhar como você pode fazer para gerar dinheiro, para você ter dinheiro. Como você faz? Pode fazer o desenho aí embaixo, todo mundo. Página 16. Sim, página 16. Sim, página 16. Podem fazer aí a maneira de gerar o dinheiro. Você. Ah, professora, eu ajudo aqui em casa, eu coloco uma borracha, sabão, e eu peço meus vizinhos, quando eles precisarem lavar o carro, me chamar, e eu lavo o carro do vizinho e ganho dinheiro. Ou lavo o carro do meu pai, sempre que eu lavo o carro do meu pai, da minha mãe, eles sempre me dão um trocadinho. Porque isso não é obrigação dos meus pais me darem um trocado, não. Eles fazem um agrado. Porque ajudar a lavar o carro, lavar a louça, arrumar a casa, não tal, que tal, é obrigação de todos que convivem na mesma comunidade. A família é uma comunidade. Todo mundo junto, querendo o mesmo objetivo. Então, quando os pais, ah, ele hoje ajudou aqui, chega sábado, por exemplo, seu pai fala assim, sua mãe, ah, essa semana ele ajudou tanto, arrumou tudo comigo, me ajudou a limpar. Como tem gente aí que o responsável tem tem restaurante, faz quentinho em casa, você ajuda? No final de semana, seu responsável te dá um trocadinho, você gerou dinheiro como? Ajudando seu responsável. Então, você vai fazer um desenho aí. Pode fazer. Não, não, não. Fica o desenho. A produção prefeita de um rio do colchão da saúde, o dono autorizou uma resposta de fábrica, o dono de porta, é o telefone de atora, 0800-608-8808, são três liberadoras de saúde e o único conselho, para o círculo das costas, é o risco da situação, quando a gente está fora... Tia, pode repetir o que está fazendo? Fazer um desenho mostrando como você vai gerar dinheiro, vai ganhar dinheiro. São planos especiais para aposentados, donas de casa, para serviços, e na temporada, tem um salário mínimo por deles. Ligue agora, 0200-308-888-088. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você merece ter um colchão de faz-massagem, mas o sistema de hidratamento que é uma pequena vai de graça do colchão, para que não deixe os grafos e germes. Você não paga nenhum centavo, mas por isso, é a semana do cliente só no nome de não creca tempo. Ligue agora, é o danseiro. Eu vou. Eu vou. Só no quarto. Eu vou chamar. Exorcismos e demônios. Você acredita nessa prática até hoje, ainda utilizada por muitos sacerdotes? vamos debater sobre isso como religiosos e ateus ou em revista nessa quarta às 23 horas. Se você não tem medo, assista. Ah, bom pé. Só? É, você tem a aparente? Só, por favor, a verdade, eu tenho um momento em qualquer sede. Ah, desculpa. Eu tenho, enfim, tenho uma moça e ela está a propersão. Tia, eu já terminei Pinta bonitinho, faz bonitinho Tá prichando aí Não bem, terminei já Não, eu não tô se falando, não é nada, vai ver Eu tô se falando, não é nada, vai ver Tão, não é nada, tá gostando Como eu vou usar a parte, e os meus 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 Vais se sentir bem Pronto? E para fazer efeito Tá confusão? Tá confusão? Eu não sei o que minha cara Oi, Tê, não precisa divulgar essa avaliação de sondagem para as crianças fazerem, não? Obrigado. 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 Terminei de pintar. Obrigado. 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 E aí, galera? Sim, é para fazer o que a minha verdade tinha caído. Fazer um desenho de como você gera dinheiro. Pode gerar, pode ganhar dinheiro. Quer que eu possa mostrar o meu, tia? Já tornei de pincar também. Como que eu posso ganhar? Como você pode fazer isso para gerar dinheiro? Tipo, pode ser de qualquer jeito? Qualquer jeito não. Com a maneira que você pode fazer para gerar dinheiro. O que você faz que você consegue arrumar um dinheirinho e ganhar um dinheirinho? Faz um desenho aí. Tia, para eu pegar uma folha de ofício? Não, gente. É aqui nesse espaço. No espaço abaixo, na página 16. No espaço abaixo tem um espaço. Represente por meio de desenho como você faria para gerar um dinheiro. Ah, professora. Eu faço... Aí você pode falar. Por exemplo, tem gente aí que falou que ajuda. Professora, para eu ter um dinheirinho, eu sempre ajudo meus responsáveis. Fazendo o quê? Você fez um desenho. Eu estou aguardando a turma terminar para vocês poderem mostrar. Ah, é isso. Como aí teve gente que já citou o exemplo. Professora, eu ajudo meu responsável na hora que ele tem... Ele faz quentinha. Ele tem um restaurante. Meu pai, professora, vende produtos de limpeza. Então, eu ajudo. Aí sempre ele me dá um dinheirinho. Então, você vai fazer um desenho. Você aqui ajudando a vender. Você aqui ajudando. Ah, minha mãe faz sacolé, professora. Vende sacolé em casa. Aqueles picolézinhos dentro do saquinho. Eu ajudo a minha mãe. Alguém chama no portão. Eu vou lá e volto. Ela sempre me dá um dinheirinho. É isso. Você vai fazer como você gera um dinheiro. Ô, tia, não gera dinheiro nenhum, não. Eu também não. Na minha casa, a gente trabalha só por gentileza mesmo. Tia, Sassão, o seu som está fechado. Então, eu vou falar o seguinte. Como que você fará, fará, você vai fazer, né? Futuro. Como você vai fazer para gerar um dinheiro? Que bom que na sua casa todo mundo faz as coisas por harmonia, né? Por união. Então, como que você, no seu futuro... No futuro, a única coisa que eu penso é para mim abrir um restaurante. Você vai fazer. Então, você vai desenhar. Pronto. Quem, no dia de hoje, não recebe nada, não ganha dinheirinho nenhum. Mas como, então, você vai fazer no futuro para você ter um dinheiro? Faz, então, um desenho. No futuro. No futuro. No futuro. E aí No futuro, como é que é esse futuro aí? Mati, eu não sei. O que você pretende fazer quando você crescer? Eu não sei, essa pergunta é difícil demais. Mas como você pode fazer para ganhar um dinheiro no futuro trabalhando? Faz algum desenho de trabalho? Ah, professora, eu estou pensando em ser professora, em ser médica. Ou então ajudar alguém aqui com uma aula que eu sei fazer isso. Eu faço artesanato, faço brinco, cordão. Quando você crescer, você pode até mudar de profissão. Natália Goulart, responsável de... Bom dia. Ô, tia, acho que Natália Goulart é responsável de Luiz Miguel. É responsável da Sofia, tia. Ah, porque Sofia não entrou na aula hoje. Tá doente, mãe? Eu acho que ela não sabe como eu vou achar no áudio. Ah, então depois ela pode assistir a aula gravada, ok? Não precisa se preocupar, tá? Obrigada, tia. Ela está escrevendo no chat. Eu vi. É bem óbvio, né? Porque é bem mais fácil. Então, ela pode... Ela não precisa assistir, ela pode depois... Mais tarde o Gilberto vai colocar, ela pode assistir a aula, tá bom? Sentir falta dela, ela sempre participa. É, todo dia. Mas a Tainara também. Mas o único problema é que a Tainara está voltando algumas vezes. Estranho. Eu nunca falei em nenhuma aula. Não, tudo bem, mãe. Eu compreendo. Não tem problema, não. Você pode ficar despreocupada, nem precisa ficar assistindo também, né? Mais tarde o Gilberto coloca a aula. Aí ela assiste, tá bom? Senti falta, porque ela sempre participa. Mas sei que fosse isso. Tem muita gente sem luz e sem internet. Tá, tá ótimo. Bom dia pra você, tá? Dá um beijinho nela. Fala que foi o livro de educação financeira, tá bom? Obrigada. Também está quase acabando a aula. É porque são vários responsáveis. A tia não guarda o nome de todo mundo. A Tainara tem três turmas, então não tem como eu guardar o nome de todos os responsáveis. Tia, eu botei minha forma de gerar dinheiro. Não ouvi. Eu botei minha forma de gerar dinheiro. Então tá, já pode terminar aí? Todo mundo já fez? Já terminou. Ok, quem mais? Lívia fez? Lívia, já terminou? Fez. Beleza. Beleza, Lívia. Tá com frio? Tá com frio? Tá com frio? Tá com frio? Lívia, Antonella e Isabela já terminaram? Eu tô sem livro. Não entendi. Clebson falou junto, não ouvi. Fala aí, Lívia. É que eu tô sem livro. E Antonella? Antonella tá com livro. Cadê o seu? Perdeu? Não, é que minha mãe não achou quando veio. Ô, Tia. Oi. A Letícia tá onde, na verdade? Ela não tá aparecendo que não tá nem aqui. Eu tô na página de vocês. Mas você tá onde? A gente só tá vendo... Eu já estou fazendo desenho. Ó, ó, ó. Muito barulho. Até porque o combinado é o aluno abrir a câmera e levantar o dedo pra falar. Se cada um entrar e começar a falar, fica parecendo Feira do Paraíso no dia de domingo. Né? Todo mundo falando ao mesmo tempo, anunciando seus produtos. Aqui nós estamos em aula, galera. Então, a tia pede, por favor, mais uma vez, abre a câmera, levanta o dedo pra falar. Porque um fala, o outro fala, o som fica uma confusão só. Tá? E outra coisa, quando alguém entrar, quando alguém estiver falando com a tia, deixa a tia, por favor, responder. Tá bom? Deixa que eu respondo. Então, eu vou pedir a Alisson pra mostrar o seu desenho. Alisson, mostra aí pra gente o seu desenho. E você explica como você faz ou vai fazer pra ganhar um... pra gerar dinheiro. Eu ajudo a minha avó a ver o quintal. Tá, mas é porque seu telefone tá em pé, né? Vira-se seu livro, assim, ó. Porque não dá pra gente ver, não. Vira o seu livro. Isso, 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 é isso. Seu telefone tem que ficar assim, ó. Tá bom? Senão, você fica de cabeça pra baixo pra gente. Você tem que assistir assim. Botar o telefone assim, tá bom? Só que eu não tô conseguindo... Eu não tô conseguindo ver seu desenho, não. Aliás, ninguém tá vendo. Ah, tá. Agora que eu vi. Você lavando o quintal. Tá, então tá ótimo. Show de bola. Depois pinta pra ficar bonitinho, né? Pra poder realçar mais o desenho. Mais fazer o mesmo que eu não vi? Já. Pra dar mais vida. Tá? Ficou ótimo o desenho. Só precisa ter um pouquinho mais de vida, de cor. Eu também consegui ver. Letícia, já terminou aí, Letícia? Já, Tia, só falta eu terminar de pintar. Que tem coisas aqui que eu não pintei. Lívia, mostra o seu então, Lívia, pra gente. Não, Tia, mas é que eu posso mostrar. Ah, então tá. Fala só um pouquinho mais baixo, Letícia. Tá gritando. Deixa eu te dar uma fixada aqui. Respira. Letícia, respira fora do microfone. Restaurante. Pulo do gato. É o nome do seu restaurante? Show de bola. Tá vendo frutos do mar. Pra poder ninguém achar que vende carne de gato. Ô, Letícia, show de bola. Tia Bereza adora frutos do mar. Vou lá comer. Adoro frutos do mar. Minha mãe gosta muito de camarão. Adoro frutos do mar. Vou lá. Show de bola. Agora, Clebson, pode falar o seu. E mostrar. Espera, Tia, rapidinho. Então, enquanto isso, vai mostrando. Lívia, o seu pra gente. Lívia. Isso, calma aí. Não tá dando pra aparecer, não. Tá dando pra ver, não. Chega um pouquinho mais pra trás, senão não dá pra ver nada. O que que é isso? Fala aí pra gente. Explica. Um bolo. É o quê? Letícia é boleira. É um bolo com varinhas em cima. É um bolo de chocolate com varinhas em cima. Não é isso, Lívia? Letícia, deixa a coleguinha falar, amor. Ela já é tímida. Deixa ela falar. Fala aí, Lívia, senão ela fica mais tímida ainda. Ela não participa, fica quietinha. Fala aí, gata. Você vai gerar dinheiro fazendo bolos, é isso? É um bolo. Eu faço bolos. Ah, você já faz bolos? A tia também faz bolos. Legal. Tá vendo, gente? Vamos deixar o colega falar, porque aí o colega pode explicar melhor pra gente. Ela já faz bolos. Hoje em dia, vende, gera dinheiro. Parabéns, Lívia. Você faz aqueles bolos de pote também? Hum, tá vendo aí como é importante o colega falar, porque ele consegue explicar melhor o que ele faz. Vocês viram? Você, Clebson, espera um pouquinho. Vocês viram o desenho, né? Mas agora ela pode explicar melhor. Ela já gera o dinheiro dela nos dias de hoje, ajudando com bolos. Ela faz bolos. Muito bem, Lívia. Gostei. Agora, Clebson, pode mostrar o seu. Não dá, Clebson. Coloca de novo. Chega só um pouquinho pra trás. E aí você para o desenho pra gente poder ver. Dá uma paradinha, Clebson. Não precisa de pressa. Calma. Isso, pra gente poder admirar seu desenho. Show de bola. E aí você vai explicar pra gente o que que tá acontecendo com esse desenho lindo aí. Eu tô tocando violão no metrô. Então, no metrô? Sim. Você já andou de metrô? Já. Ah, legal. Mas... Dez vezes. Muito bem. Então, você vai gerar dinheiro usando a sua arte. Você gosta de tocar. Você já toca esse instrumento? Ou o seu desejo de vir a tocar e com isso você ganhar dinheiro? Eu já toquei uma vez, mas é o violão de um primo. E aí, depois que ele me deixou o violão na casa dele, eu não toquei mais, mas eu já toco os instrumentos. Muito bem, então. Uma maneira maravilhosa de gerar dinheiro através da arte. Além de fazer bem pra cabeça, né? Pra mente, pras pessoas. Muito legal. Pode falar, Letícia. Dedinho levantado. Show de bola, Letícia. Combinado é esse aí. Aqui é, filha. Eu também já tentei aprender a tocar violão. É, instrumentos musicais são muito bons. Mas é que eu não consegui aprender. Ah, mas você vai conseguir. Você vai conseguir. Porque já chegou a quarentena e daí eu não pude fazer aula. Então, mas daqui a pouco tudo isso vai passar. E aí, quando voltarmos às atividades normais, você vai poder sair de casa pra ir até as aulas. Muito bem. Mais alguém quer mostrar? Mas eu também não fui matriculada. Davi Mendes. Davi Mendes não mostrou. Davi Mendes. Davi Mendes, quer o seu? Eu não consigo ver o desenho de ninguém. Porque a internet não deixa eu ver mais nada de ninguém. Só consigo ver você destravada e eu só consigo ouvir os colegas. Eu não quero mais. Não, amor. Olha só. A gente, a Tia Tereza ontem conversou com vocês. As atividades, vocês precisam me mostrar. Igual ontem, tinha que ler. E como é que eu vou botar uma notinha aqui pra você? Como é que eu vou saber se você não mostrou? Aqui nós não estamos vendo quem fez melhor, quem fez diferente, não. Aqui é uma atividade como se estivéssemos na aula. Então, o aluno tem que participar. E isso é só mostrar. Não tem problema nenhum. Não estou dizendo se o seu desenho é melhor ou pior do que o do amigo. Eu quero que você mostre o que você fez. E está ótimo. Agora você vai explicar pra gente como você vai gerar esse dinheiro com esse desenho aí. Está representando o quê? O seu áudio está aberto. Fala. Pegando dinheiro do chão. Não entendi. Pegando dinheiro o quê? Do chão. Pegando dinheiro do chão. O Davi, abre o áudio. Saiu da reunião. Porque eu vou explicar a ele que pegar dinheiro do chão não é maneira de você gerar dinheiro. Não é maneira. Você vai ficar andando a sua vida inteira. O dia, ele saiu da chamada. É, porque a Tereza ia explicar a ele que gerar dinheiro é a maneira que ele vai fazer. Ele ficou com medo. O que ele faz é porque ele sabe que não está certo, né? Não é uma maneira de ficar pegando. Se ele disser que às vezes ele acha um dinheiro, ok. Mas gerar um dinheiro. A maneira que você tem é trabalhando, ajudando. Agora, o dinheiro do chão é quando você está andando e você, de repente, acha um dinheiro. E mesmo assim, dependendo da situação, da quantia e tudo, se for com carteira, se for tudo, você tem que devolver. Devolver. Não é andar, ficar andando para gerar dinheiro, andando, olhando para o chão? É isso que eu tinha que explicar a ele. Antonella e Isabela, cadê o de você? De uma que mostrou. Uma está com língua ou está sem língua? Eu já peguei um dinheiro uma vez do chão. Mas eu acho que depois que você explicou, eu acho que é um jeito que não é. Fala, Antonella. Minha mãe me obrigou a fazer uma folha, só fiz uma... Fala aí. Faz aí. Eu fiz o meu e uma folha. Não tem problema, pode mostrar. É isso aí, participar. É que eu não acabei aí. Tá, mas mostra então o de Antonella. Ih, Antonella, que coisa linda. Espera aí, você tirou, coloca de novo. Ótimo. Eu acho que estou fazendo o rolo. Agora explica. Clebson, deixa a amiga explicar o trabalho dela, Clebson. Por favor. Calma. Que ansiedade é essa? Explica aí, Antonella, para a gente. O que é? Designer de moda. Tá vendo? Ela vai poder explicar. Designer de moda. Ela vai ser uma designer. Que coisa boa. Isso sim. Eu acho que ela seria artista, mas só que tudo bem, porque ela desenha muito bem. Isso, então. Isso aí. É dinheiro com isso? Ela vai gerar, sim. Ela vai gerar vestidos. Ela vai fazer vestidos, roupas. Você vai lá e encomenda um vestido. Eu não sabia. Por isso que a tia... Eu não sabia que era a minha. Clebson, por isso que a tia está falando. Aprende, meu amor, a controlar a sua ansiedade. Deixa o amiguinho falar, porque o amigo vai explicar. E tem coisas que ele vai explicar que às vezes a gente não sabe. A gente vai aprender nessa hora. Mas por isso que quem fez o trabalho é que tem que explicar, amor. Que ele vai explicar, igual que foi o caso da Letícia. Da Lívia. Nós vimos um bolo. Só que ela já explicou que além de crescer, ela vai continuar fazendo bolo. Ela já faz bolos hoje. Então, vamos deixar cada pessoa explicar o seu trabalho. Porque também a pessoa que é tímida começa a perder a timidez. Tá? Vamos controlar aí a nossa ansiedade. Ou é, obedecer aquela regrinha. Levantar o dedo para falar. E deixar e dar oportunidade ao amigo também de falar. Sempre tem gente que fala mais do que o outro. É ótimo. Mas tem que também ter um pouquinho de paciência. Vai, Isabela. Fala o seu agora. Eu não acabei ainda. Ai, meu Deus. Vai ser um desenho tão e tanto. Aí, agora sim, Cleberson. Se você quiser falar outra maneira de você gerar renda. Como você estava dizendo que você já achou um dinheiro uma vez. E você acabou de entender, que a Tia Tereza falou. Que quando você acha o dinheiro, não é maneira de gerar renda. Você achou, e dependendo da quantia. Ou de como você acha. Que se você achar, não é dependendo da quantia. Se você achar uma carteira, você tem que procurar olhar. Se tem endereço, se tem o nome. Tem um documento para você devolver. Aí você falou certo. Tia, entendi tudo isso. Agora é o momento de você falar. Pode falar. Pode falar. Eu tenho outra maneira de ganhar dinheiro. Qual é a outra? Não é só a música que eu acho. Eu acho que também tem outra coisa. Então, aí nós vimos várias maneiras de gerar um dinheiro. Principalmente todas elas através do quê? Do emprego. Da boa vontade. Das boas ações. Tudo isso... Vendendo coisa. Consegue gerar dinheiro. Vendendo, que é o trabalho, muito bem. Mas quando você estiver cantando, tocando, e for fazer shows em alguns locais, você vai vender esse seu trabalho, essa sua arte. É um trabalho. Porque você se dedica, vai ter que estudar. Estudar música, estudar o instrumento. São horas de treino e de dedicação. Isso tudo requer um dinheiro para você comprar o instrumento. Fala. Sabe o que eu quero? Eu acho que eu vou começar a jantar dinheiro para eu comprar um violão. Isso. Ótimo, ótimo. Você pode fazer aquilo que nós vimos hoje. Se você receber qualquer dinheirinho, separa um pouquinho e guarda. E o resto você vai guardar, você gasta. Quando você vê esse dinheirinho que você foi juntando toda vez um pouquinho, ele vai se tornar uma quantia maior. Quem sabe você pode comprar com o seu próprio dinheiro o seu instrumento. Ou ajudar. Se o instrumento custa 500 reais, você já... Por exemplo, eu tenho 300. Meus responsáveis só precisam colocar mais 200. Entendeu? Você está certíssima. É isso aí. E é muito bom quando a gente consegue comprar... A cadetinha. Com o nosso dinheiro as coisas que queremos. Cadê, gata? Mostra aí, Isabela. Eu já pensei em semestre. Não fiz muita coisa porque eu estou preguiça. Deixa eu ver aqui. Hum, prestação de serviço. Isso aí. Gerando através da medicina, do trabalho. E para isso você vai precisar estudar muito. Muito para se especializar. Estudar sobre os remédios, sobre as doenças. O que pode fazer para ajudar. Muito bem. Parabéns. Então, vocês entenderam como podemos gerar dinheiro. Todos esses trabalhos de vocês foram trabalhos maravilhosos, honestos, com o suor, com o trabalho, com a dedicação, com o estudo de cada um. Porque para fazer bolo precisa dedicação, carinho. Quem vai fazer um bolo com carinho, o bolo fica muito mais gostoso. Ah, vou fazer um bolo de qualquer jeito. Peguei a farinha, comecei a mexer com os ovos lá, coloquei manteiga, botei um leite. Mexi de qualquer jeito. Ah, não sei nem a quantidade. Vou botando um pouco de cada coisa aí. Aí o bolo fica pesado, aquela amassadura. As pessoas não querem comprar. Ninguém de casa quer comer. O pior de tudo é quantas pessoas da nossa casa não querem comer. Aí você perdeu o seu tempo, seus materiais, gastou o gás e não ficou gostoso. Ninguém quis prestigiar seu trabalho. Então, se as pessoas de casa e você não querem comer mais aquele bolo porque está ruim, você imagina se alguém vai comprar? Vai comprar? Até pode comprar, mas depois que experimentar não vai comprar mais. Agora, quando você faz com carinho, com amor, aí você vai confeitar o bolo, faz esse bolo de pote que dá trabalho, que você não botar no pote, rechear, usar os materiais de qualidade, né? Fica muito gostoso. Quando você faz a arte, igual o Clegerson, que quer ser músico, ele vai se dedicar aos estudos, vai começar a comprar equipamentos bons, vai ficar estudando as músicas. E aí ele vai conseguir. Quem vai ser médico também aí vai estudar bastante. Quem vai ser designer de moda vai ter que usar bastante a imaginação para criar roupas legais, diferentes, para todo mundo poder gostar do seu trabalho. Muito bem. Quem ajuda em casa os responsáveis aí na arrumação do dia a dia está de parabéns também. Muito bem. De modo geral, todos vocês aqui estão de parabéns. Fizeram as atividades, pensaram na melhor maneira e, principalmente, uma coisa que eu ouvi muito boa de Isabela Antonella. Aqui em casa, tia, a gente faz tudo por amor. Ninguém faz nada pelo dinheiro. Então, se ajuda a arrumar casa, se ajuda a limpar, é tudo por quê? Pela questão do amor, da gratidão, da amizade, da cooperação e da união. Até porque, se estamos em família, precisamos do bem. É igual na escola, é igual em casa. A gente está aqui, para estudar, a gente não vai ficar estudando deitado, sentado. A gente tem que pegar o livro, colocar na mesa, sentar na cadeira. Na hora do nosso estudo online, não é a hora de estar tomando o café. O café é antes das oito ou, então, no intervalo. Porque você não pode estar mastigando, bebendo, com a câmera aberta e falando ao mesmo tempo. Porque aí você não vai poder falar com a boca cheia. Não vai estar prestando atenção na atividade que você está tomando leite e tomando café. Não é? Então, tudo que a gente fala, a gente faz com responsabilidade e com carinho e capricho. Hora do recreio. Ah, é hora de colocar a conversa em dia, de lanchar. Como o recreio aqui é tão rápido, você pode, às vezes, preferir ficar conversando. Quando der o intervalo, eu até lá se alimentar. Né? Mas na hora do nosso lanche, não é hora de estar tomando café, comendo bolo, comendo mingau. Não é hora disso, né? Porque você vai falar depois com a boca cheia. Mastigando, todo mundo vendo? Não vai, né? Vocês são maravilhosos. Então, a gente já está combinado nisso. Fala, Cleber. Um violão custa R$ 5,99. Quanto? Tem que juntar tudo isso. R$ 5,99 um violão. R$ 1,99? Reais. Não é só isso, não. É muito mais. Eu achei um aqui que eu gostei. É, porque... E é isso aí mesmo. Porque, olha só, o que acontece? Você está iniciando. Então, para iniciar, esse violão está bom. Mas quando você já for um músico profissional, Cleber, você vai querer instrumentos com uma qualidade melhor. E aí é muito mais caro. Quem está começando esse violão aí serve. Mas depois... E aí...